Através dos esforços do vereador Paulo Marcelo Silva, Carmo do Rio Claro foi contemplado como uma van para atender pacientes da hemodiálise que fazem tratamento fora do município. Depois de uma longa espera devido a uma falha na questão da entrega do veículo exigido, agora com a chegada do novo veículo, capacidade para 14 pessoas, o mesmo estará em breve à disposição dos pacientes. Uma van para 15 lugares sendo um adaptado, coisa de primeira, onde dois meninos, quase a gente, cabe aqui, são três lugares e cabe com total folga. O pessoal vai ser bem acolhido, eles merecem. Eu fiquei sabendo de pessoas que estão há 10 anos fazendo tratamento de hemodiálise sem passos, sendo transportado não de qualquer jeito, é na medida que dá, porque às vezes não tem aquele conforto que merece. Mas agora está aí, como diz, não foi promessa, a minha legislatura não tem promessa, é só trabalho mesmo, não promete nada para ninguém. Comodidade e segurança foi uma questão solicitada pelo vereador Paulão. Este veículo foi adaptado para atender também os pacientes deficientes ou com alguma mobilidade reduzida. É um privilégio, o cadeirante chega, põe ele na cadeira, ele é arremessado ao banco sem esforço nenhum. Onde o motorista não vai ter que catar o cadeirante para pegar, é simplesmente a tecnologia, a serviço da vida. Outro fator importante na aquisição deste veículo foi a economia na compra. A outra compra que foi frustrada foi no valor de 162 mil e perdemos num tempo, ganhamos por outro. Nós compramos essa no valor de 151 mil reais, 11 mil reais abaixo do preço da outra que havia comprado. Sendo que essa não tem defeito, não tem nada, foi do jeito que a gente queria, então essa é a van. Sobre essa diferença, espera que a prefeitura use esse dinheiro na questão da saúde também? Isso também. O Ministério da Saúde permitiu que se use o restante do dinheiro, então eu acho que vem para a saúde, eu acho que tem que ser usado na área da saúde. Nós temos um problema com o TFD, que é o transporte fora do domicílio, que é muito alto, é um custo muito alto para a prefeitura, então nós temos que pegar. Esse dinheiro não dá para comprar esse veículo, mas a prefeitura já assumiu de interar com o restante e comprar esse veículo. Segundo Paulo Marcelo Silva, esta van para a Cama do Rio Claro vem através de uma emenda parlamentar, como explica o Edil, satisfeito com este projeto concretizado. Então a verba do deputado Jorge Hilton foi conseguida no ano passado, até eu havia comentado com você antes que ele opusou dentro do gabinete dele que as emendas dele é para vereador e não para prefeito, porque é o vereador que sai atrás pedindo voto. Até foi motivo de riso dentro do gabinete, mas bem aceito pelo Tião, que o Tião é uma pessoa, não tem nem jeito de falar, ele é uma pessoa simples e sempre esteve comigo em todos os objetivos meus que eu consegui para a Carmo, ele sempre me deu a liberdade que eu pudesse trabalhar, pudesse estar junto do povo, junto com ele para poder fazer. Então eu agradeço demais ao Tião, agradeço aos colegas de trabalho, só que eu tenho, não sei se é defeito, se é qualidade, eu sou persistente naquilo que eu quero. Estou indo de novo à Brasília segunda-feira, eu vou para buscar recurso. Eu vou pedir, se for preciso, para Carmo, eu vou de joelho, não tem problema. O que eu quero é que Carmo seja bem servido durante esse período que eu estiver com o vereador. A Prefeitura já solicitou a fabricação das placas para o veículo. Em poucos dias estará à disposição e transportando pacientes que necessitam deste tipo de serviço.